de direitos humanos, de esporte, lazer e juventude, do trabalho, da previdência e da assistência social da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que estão presentes as deputadas Leninha, deputada Beatriz Serqueira, deputada Ana Paula Siqueira, presidindo esta sessão. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estão reabertos os trabalhos. Registra a presença também do deputado Roberto Andrade, conosco aqui na Assembleia, e de forma remota, o deputado Duarte Bechir e também o deputado André Quintal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião destas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão das Secretarias de Desenvolvimento Social em 2022, no âmbito do âmbito do Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio, e a discutir e votar proposições da comissão. A presença registra e agradece a presença de todas e todos que aqui se fazem presentes conosco, de todos que acompanham de forma remota, todos os convidados. Eu queria registrar aqui a presença do José Francisco Filho, subsecretário da Secretaria de Esportes e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Também a presença de Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Rafael Vasconcelos Amaral Rodrigues, subsecretário da Secretaria de Trabalho e Emprego da Secretaria de Desenvolvimento Social. Henrique Oliveira Carvalho, superintendente de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional da CEDESI. Gabriela Gervásio Reis, chefe de gabinete da CEDESI. Tatiana Ministério, assessora-chefe de comunicação da CEDESI. Matheus Martins, assessor estratégico da CEDESI. Hélder Carlos Júnior, superintendente de proteção social básica. Matheus Eduardo Praga, superintendente de Planejamento de Gestão e Finanças. Samir Carvalho Moisés, subsecretário da Secretaria de Articulação Institucional do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Governo. Tami Angélica Mendonça, assessora especial de gabinete. José Soter Figueiredo Neto, assessora especial de gabinete. E a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, secretária Elisabeth Jucá e Melo Jacometti. Obrigada pela presença de todos. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Excelentíssima senhora Elisabeth Jucá e Melo Jacometti, disporá de 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa, número 2711 de 2019, na seguinte ordem. Primeiro, presidente, presidenta da reunião. Dois, presidentas das comissões participantes por ordem de inscrição. Três, membro das comissões participantes por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. Quinto, membros na mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Sexto, demais parlamentares por ordem de inscrição. Terceiro, os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom, os que estiverem participando de forma remota. Cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o parlamentar que a interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, através da plataforma Sileges ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberados ao final da reunião. Antes de passar a palavra aqui à secretária Elisabeth Jucal, eu gostaria de fazer só alguns comentários, saudar a presença de todos. Uma oportunidade do Assembleia Fiscaliza da gente aprofundar a análise sobre a oferta da política pública no nosso Estado. nesse ponto específico aqui da CEDESI, eu quero ponderar que uma das grandes preocupações nossa em relação a esse governo sempre foi a dificuldade de garantir a política pública na ponta para as nossas mineiras e os mineiros, na parte da assistência social, num sentido mais amplo. E, neste ano de 2022, que a gente tenta, na verdade, sair dessa situação de pandemia, uma pandemia que acaba e começa, tira a máscara, põe, volta a vacina, uma coisa é certa, a nossa população está mais empobrecida. E, ao estar mais empobrecida, carece do olhar do governo comprometido com a oferta das políticas públicas que vão gerar assistência imediata e promoção da dignidade humana. Então, essa aqui é uma secretaria muito importante. A partir da minha atuação, não só como presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, mas também como coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, como integrante da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como coordenadora também da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, Quilombolas e demais comunidades tradicionais. Fui membro, no primeiro bienio, como vice-presidenta da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, comissão esta que, infelizmente, não temos funcionando hoje aqui na Casa por ausência dos colegas parlamentares. Não se disponibilizaram. E é uma temática muito importante, a temática da dependência química. E também, além de todas essas expertise, além de ser professora, além de ser assistente social, eu sou de uma realidade que vive em si e que acompanha a vida das pessoas na prática, nas comunidades, dos trabalhadores e trabalhadoras, mineiros e mineiros, da vida como ela é de verdade, como ela acontece, quando acontece no ônibus, no posto de saúde, nos hospitais. Então, estamos ali lidando com essa realidade. Pela Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, nós enviamos diversos requerimentos para a CEDESI, preocupados com a questão da violência, do abuso sexual de crianças e adolescentes, de meninos e meninas. A partir das diversas audiências públicas que promovemos, fizemos a escuta de vários movimentos sociais. Eu queria destacar aqui o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nós solicitamos campanhas permanentes de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes para ampliar o alcance da política de prevenção em todo o Estado. Da mesma forma, enviamos também requerimentos pedindo providências para que o Estado tenha uma ferramenta que catalogue esse crime em toda a nossa rede estadual, para que, com parceria com a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, nós possamos utilizar esses dados para mapear a situação real do Estado, porque a gente sabe que Minas Gerais também é um Estado muito grande. Solicitamos providências para que sejam realizados encontros regionais de formação e capacitação sobre essa temática, estimulando também o protagonismo juvenil, e não recebemos nenhuma resposta desse requerimento, secretária. Também nós queremos saber aqui sobre as ações voltadas para a empregabilidade da juventude. Lembrando que vivemos um ataque nacional quanto à política de aprendizagem, que é a política, a medida provisória 1116 de 2022, que flexibiliza direitos sem gerar emprego e oportunidade para mulheres e menores aprendizes. Tivemos a presença do representante da secretaria aqui e foi possível perceber que essa é uma temática também que gera muita preocupação. Também queremos mais informações sobre os estágios dos projetos da Secretaria de Inclusão Produtiva para os catadores de materiais recicláveis, população de rua, instuação de rua e o alcance nos municípios. Importante também falar sobre desempenho de programas voltados às políticas sobre drogas e o apoio da rede complementar de suporte social na atenção da dependência química. Sobre a política geral, nós queremos compreender aqui quais as ações efetivas da secretaria, divulgar e ampliar o número de emissões sobre a ampliação e a divulgação da emissão das carteiras para as pessoas com transtorno de espectro autista. Tão importante para assegurar atendimento prioritário para essas pessoas, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. Uma outra temática que nos preocupa muito e que, na oportunidade da audiência com a Secretaria de Educação, nós também cobramos aqui providências no sentido do atendimento a essas pessoas. Em relação às políticas para as mulheres, a gente gostaria de saber um balanço do primeiro semestre de atividades do Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, à vez dela, criado pela Lei de Minha Autoria, 23.680. Queremos também saber sobre fomento da autonomia dessas mulheres, instrumentos para a quebra da violência doméstica. Nós sabemos aí que a violência doméstica é um problema também sério aqui no nosso Estado. queremos saber sobre o funcionamento do CERNA, escutamos, inclusive, em audiências públicas, questionamentos sobre o funcionamento. E tudo isso nos preocupa bastante, política de esporte, enfim. Eu queria trazer esses dados antes mesmo, secretária da senhora, fazer a sua apresentação, para que a gente possa já aproveitar esse momento e não ser apenas uma leitura de uma transparência, a gente realmente poder trabalhar a fiscalização da Secretaria de forma aprofundada, respeitosa, mas muito consciente do papel que a gente cumpre aqui na Assembleia. Passo, então, a palavra para a secretária de Estado. Posso fazer minha apresentação em depósito? Sim. Passo a palavra à secretária de Estado de Desenvolvimento Social, a excelentíssima senhora Elisabete Caimelo Jacomédia, que disporá de 20 minutos para a sua exposição. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a deputada Ana Paula Siqueira, que está presidindo essa audiência. E, antes de eu começar, eu gostaria de falar um pouco da CEDES. A CEDES hoje é responsável por sete políticas. A política de assistência social, a política de direitos humanos, a política sobre drogas, de esporte, trabalho, emprego e renda, de habitação e segurança alimentar. Na minha apresentação aqui, como são sete políticas, é uma secretaria muito grande, eu vou fazer apenas alguns destaques. Qualquer outro assunto que não estiver na minha apresentação, eu estou aqui à disposição para responder a perguntas dos senhores. Então, por favor. Eu gostaria inicialmente de falar do piso mineiro. O que é o piso mineiro? O piso mineiro é o financiamento estadual e complementar aos financiamentos federais e municipais destinados ao custeio de serviços sócio-assistenciais e dos benefícios eventuais. Por favor. No piso mineiro, quando nós chegamos em 2019, ele estava atrasado 23 meses. E a nossa preocupação, nós sabemos que política de assistência é prioridade à base de todas as outras políticas sociais que existem na CEDES. Então, a primeira questão é que, no município, onde essa política acontece, eu não posso faltar recurso, por menor que ele seja. Então, a nossa preocupação em 2019 foi acertar, conseguir pagar regularmente a transferência do piso mineiro. E hoje nós estamos, de 2019, com esses repassos regulares. Por favor. Mais uma, por favor. Agora, em maio, nós fizemos um reajuste desse valor do piso mineiro. Então, o Estado desembolsava 54 milhões, foi para 81,7, isso representando um aumento de 51,2%. Isso, um aumento anual de 18 milhões. Como foi a atualização desse recurso? Primeiramente, foram adicionados, na base de cálculo, porque é um valor per capita do Cade Único, 880 mil famílias. E o valor de referência por família cadastrado passou de 2,20 para 2,40, se igualando ao valor per capita do governo federal. Pode parecer pouco, mas tem municípios que representam 100% de aumento do valor recebido mensal. Então, isso vai depender muito das famílias cadastradas no Cade Único em cada município. Por favor. E ontem, nós fizemos um acordo, que foi o mesmo acordo que fizemos com a saúde, com a educação, de pagamento do passivo, desse passado aí de quando nós recebemos em 2019. Isso, para nós, é muito grato, porque nós acertamos o que estava para trás. Hoje, posso falar que o piso mineiro não está todo pago, mas já está todo encaminhado para pagamento. E aí eu gostaria de fazer uma coisa. O que esse piso mineiro faz? Além de fortalecimento dos CRAS e CREAS, ele pode ser pago benefício eventual. O que é um benefício eventual? Pode ser pago uma cesta básica, um auxílio funeral, um aluguel social. Então, ele é muito importante para os municípios. Então, por isso, para nós, esse pagamento do piso mineiro regular, com esse aumento e agora com o passivo, é muito importante. Por favor. Eu também não posso deixar de falar que na época das chuvas, agora em 2022, nós colocamos o projeto Recupera Minas. Por favor. Na parte da C10, nós fizemos transferência dos municípios, e foram 231 municípios atendidos, de 94 milhões. Esse recurso teve uma base em desabrigados e desalojados, com base no sistema S2ID da Defesa Civil, e para cada desabrigado e desalojado, nós transferimos R$ 1.200. Então, nós conseguimos atender 231 municípios. Também fizemos uma parceria com o BDMG, de R$ 200 milhões na área de habitação, para a reconstrução das casas desses desabrigados e desalojados. Também não podemos deixar de falar das nossas transferências de renda na época da pandemia. Por favor. Começamos as nossas transferências através do Bolsa Merenda, lá em 2020, no início da pandemia. Qual que era a nossa preocupação com o Bolsa Merenda? As escolas estão fechadas. Muitos desses alunos das escolas estaduais vão ficar sem alimentação. Então, reunido com a Secretaria de Educação e com o Ministério Público, nós organizamos essa transferência de R$ 90 milhões para 335 mil famílias de estudantes. Isso foi uma parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, que aportou recursos, somando aos recursos do Estado, para a gente poder fazer essas transferências. Também, em 2022, nós fizemos a transferência do Renda Minas para 960 mil famílias, em questão de R$ 320 milhões. E também, agora, o Auxílio Emergencial Mineiro, que é o Força Família, foram mais de R$ 650 milhões, uma parcela única de R$ 600, de mais de um milhão de famílias. Eu gostaria de falar também, pode mudar, por favor, da Rede Cuidar. A Rede Cuidar, nós fazemos um apoio que tem como objetivo melhorar a capacidade de atendimento do público mais vulnerável na rede sócio-assistencial, através do fortalecimento e qualificação da rede de proteção. Então, o que a gente faz? Fortalecemos as organizações sociais que fazem parte da rede de proteção. Nós podemos fazer isso com qualificação profissional, com melhorias, reformas, e isso que é a Rede Cuidar. Por favor, nós temos aplicados nessa rede R$ 32 milhões, sendo que R$ 25 milhões é de uma emenda da Assembleia e mais R$ 7 milhões da Loteria Estadual de Minas Gerais. Para o ano de 2021, que estão sendo aplicados agora, nós estamos atendendo 70 unidades de acolhimento ao público em situação de vulnerabilidade. São mais de R$ 8,7 milhões. Como estão divididas essas unidades de acolhimento? São 26 centros POPs, 15 acolhimentos para adultos e famílias, 7 acolhimentos para criança e adolescente, 2 acolhimentos para pessoa com deficiência, 1 acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar e 25 institutos de longa permanência de idosos. Como é feito o critério de seleção dessas organizações sociais? Os critérios de elegibilidade e partilha foram definidos pela Comissão Intergestores Bipartidos e pelo Conselho Estadual de Assistência Social. A partir dos critérios de elegibilidade, nós colocamos esses critérios no Cade Suas, onde estão cadastradas essas organizações sociais, e fazemos um ranking das necessidades que são elegíveis. A partir daí, nós entramos em contato para ver o interesse da organização social de aderir ou não à nossa rede de cuidar. Por favor. Para o ano de 2022, nós vamos atender 27 municípios que ofertam a família acolhedora, com mais de 3 milhões. E para 2022 e 2023, mais de 170 unidades de acolhimento estão previstas. Só para 2022 vão ser mais 70 unidades de acolhimento. E aqui eu gostaria de falar que o deputado André Quintão tem acompanhado de perto essa rede de cuidar. 70 ou 170? Não, 70 no ano de 2022 e 100 vai ficar para 2023. Então, o deputado vem acompanhando de perto. Na política de trabalho e emprego, por favor, eu gostaria de dar um destaque no empreenda jovem, que é a qualificação profissional para a formação e desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao empreendedorismo. O empreenda jovem, são para jovens de 18 a 29 anos. E eles têm cursos de assistente administrativo, assistente de logística, e-commerce, estoquista, comprador, tudo isso. Nós vamos qualificar 1.240 jovens, até dezembro de 2022, em 28 municípios contemplados. Temos também o Minas Reciclano, que é uma promoção socioprodutiva aos catadores. Esse é além do nosso convênio de catadores com o Ministério Público. E aqui eu queria dar um destaque, que eles são para assessoramento a catadores, fazerem um plano de coleta seletiva solidária e, principalmente, fortalecer a situação jurídica das associações e cooperativas de catadores. Então, nós queremos aqui fazer a promoção desses catadores para que eles possam gerar renda. Então, são 1.980.000 para 1.200 catadores em 30 municípios. A Ultramig também está ligada à C10, está ofertando 3.627 vagas em cursos técnicos e profissionalizantes, com orçamento de 5.608.850.000. Nós também estamos implementando e fortalecendo o que a gente chama de ponto digital. Ponte digital é a ponte digital do CINE. É uma plataforma web para vagas de emprego e também nós estamos fazendo parcerias com as prefeituras para colocar essa ponte digital em uma sala da prefeitura e atender aquelas pessoas que não têm acesso. Então, ela, além de ter vagas do CINE, ela também propõe a busca para o seguro-desemprego. Já temos nove unidades implantadas até maio de 2022. Temos uma parceria do SENAC Gratuidade, que eles nos ofereceram 675.040 horas em cursos de qualificação profissional. Com isso, nós fizemos uma articulação com municípios para 3.500 pessoas em situação de vulnerabilidade em 130 municípios puderem ser qualificadas. Só para dar uma pergunta, essas vagas ainda são... Nós tivemos uma demanda de 250 municípios. Infelizmente, só conseguimos atender 130. E o retorno das feiras regionais para a economia popular solidária. Tivemos 450 empreendimentos nas 15 feiras regionais. Por favor. Eu gostaria de dar um destaque de uma metodologia desenvolvida pela CEDES, que é o mapa de demanda por educação profissional. Que é um alinhamento entre a oferta de cursos técnicos de qualificação profissional e a demanda dos diferentes setores econômicos, identificando os cursos que mais atendem à auto-ocupação de vagas. Então, nós estamos em uma parceria com o MEC. Essa nossa metodologia desenvolvida pela CEDES, ela é utilizada em todo o Brasil para todos os cursos de qualificação profissional do MEC. Hoje, também em Minas Gerais, 3.110 vagas de curso de qualificação profissional, que nós chamamos de FIC, usam essa metodologia. E o nosso projeto Trilhas do Futuro também usa essa metodologia. Política para as mulheres. Por favor. Eu gostaria... Olá, tudo bom, deputado? O ônibus Lilás. Nós tivemos três caravanas realizadas e Tinga, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, totalizando agora, de janeiro a maio, mais de 1.700 mulheres participantes e 16 caravanas desde 2019. O projeto de banco de empregos, à vez delas, de iniciativa da deputada Ana Paula, que também nós abraçamos com muita vontade, porque nós vemos que é um projeto muito interessante e a gente aprendeu muito com ele, está, deputado? Nós já estamos em contato em Belo Horizonte, Barão de Cocais, Contagem, Moeda, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Uberlândia, Juatubo e Vespasiano. Fizemos uma parceria com o CDLBH, no qual a senhora participou bem, e também agora nós estamos com uma cooperação com a Federação FECDLs. E essa experiência nos mostrou que nós estamos captando vagas, colocando currículos e o que a gente chama de match, entre as vagas e os currículos, não estão dando muito certo. O que nós aprendemos aqui até agora? Que nós vamos precisar qualificar essas mulheres. E a partir daí nós já estamos construindo cursos, inclusive com a Federação FECDL, está disposta a nos oferecer cursos de qualificação. E por que a CDL? Porque o comércio é a ocupação mais fácil da gente colocar essas mulheres mais rapidamente. Mas mesmo no comércio a gente tem aprendido e temos visto que precisamos entrar nesse projeto com a qualificação profissional de mulheres. E aí nós já estamos construindo com a Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticas. E aí isso, a Federação, porque ela tem capilaridade em todo o Estado, a qualificação profissional. Nós estamos começando a montar um projeto piloto que deve acontecer na região metropolitana. Eu estou também conversando com o MP para ver se eles nos entram nos apoiando também para a gente resolver esse problema. Porque sem essa qualificação profissional, esse projeto não vai ser tão eficaz desse jeito. A ferramenta é boa, o projeto é bom, mas a gente precisa aprender com ele. Então, nós estamos aqui, nós estamos vendo que ela precisa dessa qualificação profissional. E essa construção, ela já está sendo feita. Por favor. Nós temos também o Minas Programando. O Minas Programando é a qualificação profissional em tecnologia da informação. Elas são 1.600 vagas. Ela começou em novembro de 2021, ela vai atender a 2.000 vagas e ela tem prioridade para as mulheres. Ela não é só para as mulheres, mas as mulheres têm prioridade nas vagas desses cursos. O CERN. O CERN, de janeiro a maio, ele fez 757 atendimentos para 133 mulheres, sendo que 90 mulheres são novatas. Hoje, o CERN está atendendo presencialmente, há 10 dias, ele começou a semana... Dia 20. No dia 20, ele começou a atender presencialmente e também virtualmente. Ele está trabalhando nas duas formas, tanto presencial quanto virtual. E também o CERN faz capacitação técnica aos municípios e articulação em rede dos municípios. O que é isso? Os municípios nos acionam no CERN para orientar casos e apoio técnico para melhorar em todo o Estado. Por favor. Campanha do Mês da Mulher. Nós realizamos nove webinários com mais de 1.300 pessoas alcançadas. E fizemos um ciclo de debates em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. nos debates sempre vivas, mulheres e política por representatividade, justiça e respeito. Gostaria também de falar mulheres no esporte. Mais de 20 mulheres contempladas com ações de esporte. Bolsa Atleta, Gime Virtual, Geng em 2019, E-Geng em 2021 e projetos da Lei de Incentivo. Por favor. aqui, eu gostaria de falar que é um projeto que nos é muito caro, que é o projeto Percursos Gerais e uma Trajetória para a Autonomia. Nós estamos realizando um projeto piloto, porque, apesar de ele ser piloto, eu queria falar para vocês desse projeto. Esse projeto piloto, ele está acontecendo em 73 municípios com o menor IDH do Estado. Por favor. e ele tem essa lógica. Nós temos o que a gente chama trilha da família, que nós começamos a ajudá-la em condições básicas, a gente ajuda no processo de transição até geração de renda, mas a gente não consegue fazer isso sem a gestão municipal. Por favor. O que são condições básicas? Quando eu estou falando de 73 municípios, eu estou falando de que 67 deles estão no Norte, Mucurí, e Aquitonha. Norte, Mucurí e Aquitonha, a maior condição deles que faltam é acesso à água de qualidade. Qual que é a outra também que falta? Segurança alimentar e apoio à produção. Então, sementes e ferramentas. Quando eu falo em transição, eu faço o trajeto, qualificação e assessoramento profissional para as pessoas começarem a ter condições de gerar renda. Qualificação para mulheres, kit, irrigação e ações de esporte para crianças, adolescentes e idosos. O que a gente quer? Família gerando renda. Qual que é o... O que entra a gestão municipal? Como que nós apoiamos a gestão municipal nesse projeto? Com apoio técnico e transferência de recursos para os municípios. Por favor. Com acesso à água de qualidade, o que nós temos? Obrigado. nós temos em 2021 48 sistemas integrados de abastecimento de águas concluídos em 44 municípios. 3 mil famílias beneficiadas. Para 2022, nós estamos em processo de contratação 46 novos sistemas de abastecimento de água em 30 municípios. Cabeça para baixo. 2.800 pessoas beneficiadas. E esta ação nós fazemos em parceria com o IDEN. Para a segurança alimentar e para o apoio à produção, que é uma parceria com a MATER, nós temos uma previsão de atendimento de 29 municípios na primeira fase com 529 famílias com kits de insumos produtivos, que significa sementes e ferramentas. Eles começarem a produzir para o seu sustento. Por favor. No processo transição, a gente tem um trajeto que se chama Trajeto Renda de Qualificação e Assessoramento. Em 2021, nós fizemos uma formação profissional e assessoramento em 16 municípios da região do Vale do Mucuri, com 3.259 pessoas atendidas. Em 2022, é a nossa segunda fase, nós pretendemos, já estamos atendendo 4.500 pessoas em 31 municípios. Em 2023, terceira fase, que são 4.000 pessoas a serem atendidas em 26 municípios. Por favor. Também, na transição, nós vamos ofertar, na primeira fase, 100 kits de irrigação, que já foram entregues. A previsão de 31 municípios contemplados. E, para frente, mais, agora, na segunda fase, 400 kits de irrigação. Temos um trajeto, um projeto também, que se chama Trajeto Moda. Eu posso pedir mais um tempo? Estou quase acabando. Certo, secretária, para concluir. Tá bom. O Trajeto Moda é qualificação para mulheres. Então, hoje, nós temos, o que é esse Trajeto Moda? É um trajeto de qualificação em costura, liderança, empreendedorismo, direito das mulheres. E o que é o nosso objetivo? Que essas mulheres qualificadas formam células produtivas. Então, hoje, nós estamos com 540 mulheres atendidas até o final de 2023 em 33 municípios. Por favor. Geração Esporte para Criança e Adolescente. Também, no projeto Percursos Gerais, no processo de transição, nós temos 3 mil crianças e adolescentes em 30 municípios. E a geração, a melhor geração, e o esporte para idosos, 2.300 vagas disponíveis para idosos. Por favor. E para, no final, que é a geração de renda, qual é a nossa expectativa? 303 empreendimentos gerando renda no Vale do Mucuri em 2022. E mais 900 empreendimentos gerando renda até 2023. Qual que é esse objetivo? Que a família saia de uma situação de vulnerabilidade a uma situação de autonomia de renda. Esse é o projeto. Então, a gente traz políticas, várias políticas para essas famílias conseguirem gerar renda. Qual que é o papel do município? A gente assessora tecnicamente os municípios e cada município recebe 114 mil para nos apoiar nesse projeto. Ele pode fortalecer os seus equipamentos de assistência com ou compra de carros, ou equipamento, ou a questão de contratação de pessoas para eles nos ajudarem ao monitoramento dessas famílias. Então, nós hoje já transferimos 8 milhões e 300 mil para todos os municípios dos 73. Então, hoje, a preparação para nos receber esse projeto na assistência, ele já está acontecendo nos 73 municípios. Eu não poderia deixar de falar da segurança alimentar, por favor, no apoio à estruturação de 17 bancos de alimentos em 2022. hoje, eu só tenho 17 bancos de alimentos nas condições de receber esse recurso. Por quê? O banco de alimentos, ele precisa ter, além de tudo, ele precisa ter o conselho, ele precisa estar aderido ao CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, e precisa ter fundo. Sim, e o que nós queremos com esse repasse? Mostrar para os outros municípios que nós estamos apoiando no fortalecimento e que esse banco de alimentos é uma política essencial de segurança alimentar. E aqui, eu queria fazer um exemplo do Rede de Bancos de Alimentos do Leste, a Helba, que é aqui perto de Patinga, Coronel Fabriciano, onde tem um conjunto de cidades que tem banco de alimentos, ela é referência não só nacional, mas mundial, onde uma cidade no seu banco de alimento ajuda o outro quando ele não tem a quantidade de alimento. E com isso, consegue distribuir alimentos de qualidade para as pessoas mais vulneráveis todos os dias. Então, é uma política muito boa para a segurança alimentar, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. E o que a gente pretende aqui, esse edital vai ser publicado amanhã, fortalecer e que esses 17 sejam exemplos para outros bancos de alimentos que venham em todo o Estado. Por favor. Na habitação, uma das políticas que a gente está investindo muito é na regularização fundiária e a Coab vai entregar 10.748 títulos até dezembro de 2022. Políticas sobre drogas. Aqui eu queria falar do nosso plano entregado de políticas sobre drogas, deputados, que esse plano ele é um plano estadual que ele conversa com todas as políticas que envolvam a política sobre drogas. Ele conversa com ações de saúde, ações de educação, ações de segurança, ações de assistência para fortalecer principalmente a prevenção. Então, esse plano ele foi desenvolvido no Estado e hoje nós estamos incentivando os municípios a também fazer os seus planos municipais de políticas sobre drogas. por favor. Na pauta de direitos humanos. Por favor, pode passar. Eu gostaria aqui de falar da carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista. Hoje nós temos mais de 3.400 carteiras já emitidas em 322 municípios. E aí, deputada, nós estamos na divulgação para cada vez mais as famílias que têm pessoas com transtorno de espectro autista entrarem para tirarem essas carteiras. Essas carteiras podem ser emitidas pela UAI ou pelo site cidadãomg.gov.br. Então, nós estamos aqui hoje, essa informação ela deve ter mais ou menos uma semana, ela já chegou a 4.000. Ela está mudando sempre, mas a nossa expectativa é chegar em 100% das pessoas com transtorno do espectro autista de Minas Gerais. Promoção da cidadania LGBTQIA+. É uma ação conjunta da CDS, Sejuspe, Secult. Nós conseguimos a inclusão do segmento no RETS. Também a comissão foi criada a Comissão Estadual de Política de Enfrentamento às Violações Relativas à Orientação Sexual e Identidade de Gênero e teve também uma campanha de respeito à diversidade em canal aberto de TV e spot em rádio, com uma parceria com a Secult. Com a questão de população de rua, eu não poderia deixar de falar do Centro Integrado de Atendimento à População em Situação de Rua, que nós chamamos Canto da Rua. O Estado, através da CDS, fez uma sessão do terreno para pastorar o Nacional do Povo de Rua para implementar este equipamento. A Assembleia Legislativa fez uma emenda parlamentar de R$ 5 milhões e a implantação está prevista para 2023. Esse centro é um pouco diferente do canto da rua emergencial que aconteceu na Serraria Sousa Pinto. Ele vai ser um pouco mais estruturado e permanente para você lá, para a qualificação profissional para pessoas em situação de rua, acolhimento, também vai ter hortas, você volta a ter cidadania. Desculpe. E para também, paralelo ao canto da rua, vai ter a moradia para um projeto inovador chamado Moradia Primeiro, para retorno às pessoas às suas casas. Secretária, para concluir, o tempo já está... Não, só faltam mais duas telas, por favor. O Jonas, pode passar, por favor. Eu não poderia deixar de falar do Jimmy Paradisporto, uma edição inédita, que vai acontecer em novembro com 200 participantes. O GENC, nós estamos sendo realizados, 774 municípios inscritos em 51 cidades. E o AIGENC, paralelo ao GENC. Por favor. Bolsa Atleta e Bolsa Técnico é uma política antiga que nós continuamos fomentando. Por favor. Eu não podia deixar de falar das capacitações de gestores municipais dos esportes, principalmente em captação de recursos e a permissão de uso de imóveis da SUBESP e federações. nós estamos também iniciando agora medidas de reparações de Brumadinha e Bacia do Paralpeba, em programa de educação profissional da Bacia do Paralpeba e o fortalecimento dos serviços assistenciais e municipais. Por favor. E aí, deputada, gostaria de falar dos planos que nós estamos em execução. Nós estamos executando os planos, o plano estadual da primeira infância, o plano enfrentamento à pobreza e o primeiro plano estadual de políticas para refugiados, migrantes, apáticos e retornados de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Quero aproveitar aqui a oportunidade para registrar a presença do deputado Fernando Pacheco, que nos acompanha de forma virtual, a presença dos deputados Bartô e também deputado Guilherme da Cunha aqui conosco presencialmente. Registro que temos pelo momento a inscrição de três parlamentares, a minha inscrição, a da deputada Leninha, que agora também nos acompanha de forma remota, e do deputado Roberto Andrade. Mãe deputado Guilherme da Cunha. Neste momento, a presidência passará às deputadas e aos deputados inscritos que disporão de até três minutos para as suas interpelações. A cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la e, em seguida, o parlamentar poderá fazer uso, fazer suas considerações finais pelo prazo de dois minutos. Como presidenta da comissão, iniciarei aqui as questões e eu quero iniciar, secretária, dizendo da pauta na qual eu coordenei nos trabalhos aqui na casa, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, dizer que na sua apresentação você traz um recorte importante sobre a política para as mulheres. A violência doméstica é um problema muito grave, gente, na nossa sociedade, especialmente aqui no nosso Estado. Diariamente, todos os dias, são registrados pelo menos 400 boletins de ocorrência e, no ano passado, nós tivemos um aumento do feminicídio, foram 154 vidas perdidas. Vidas perdidas com muitos impactos e traumas, porque boa parte das mulheres que morreram vítimas de feminicídio, elas também eram mães, deixaram meninas e meninos órfãos aqui no nosso Estado. E acaba que essas crianças ficam órfãos de mãe, que é morta ali pelo feminicídio, e ficam órfãos de pai também, porque muitas vezes ele é o próprio autor do crime e, por vezes, ele vai preso, então a criança também perde aquele convívio e, muitas vezes, acaba com situações trágicas, como o recente feminicídio que teve aqui em Belo Horizonte, que, além de matar a mulher, o agressor se joga em cima de um veículo e acaba morrendo carbonizado. Então, a gente tem, a partir da violência doméstica, a partir desse problema, que é uma problemática social, que é uma questão complexa, porque envolve uma enormidade de fatores, e é por isso que eu apresentei e que nós aprovamos em segundo turno aqui na Casa o projeto de lei 99-2019, que inclui noções básicas da Lei Maria da Penha na política de educação para que nós possamos trabalhar com meninos e meninas a mudança de cultura, da violência, a mudança dessa cultura que mata as nossas mulheres. E eu também apresentei, secretária, um projeto de lei que é o projeto 3.632, de 2022, que prevê um atendimento especializado, incluindo, inclusive, auxílio financeiro, acolhimento, atendimento com profissionais como assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, para as meninas e meninos vítimas, aliás, órfãs do feminicídio. E eu queria saber se existe alguma política já pensada no nosso Estado, se o Estado já se debruça sobre essa questão, que impacta, sim, meninas e meninos, é a prioridade da nossa proteção, mas que tem repercussão na vida toda. Inclusive, adultos relatam grandes e profundos sofrimentos e dificuldades de se integrar na sociedade a partir da perda trágica de suas mães. Então, eu queria saber se a gente já tem algo nesse sentido e a gente propôs isso para que o Estado possa também cuidar dessas pessoas. Ainda no atendimento às mulheres, foi falado aqui na apresentação sobre os CERNAS, mas eu gostaria de um aprofundamento em uma das recentes reuniões da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Nós recebemos uma denúncia, uma manifestação de um não funcionamento adequado dos CERNAS. E eu queria saber se esse atendimento está garantido para as mulheres aqui no interior, na capital também. A senhora falou que esse serviço foi reaberto de forma presencial, então eu queria entender um pouco mais como é que está o funcionamento e se no CERNAS também se faz a inscrição para o provés delas, como é que está essa dinâmica junto com os CERNAS. Queria saber se existe uma expectativa da ampliação do ônibus Lilás, também já foi dito aqui, mas gostaria de ver qual é a perspectiva desta ampliação efetiva. Saber sobre política, política sobre drogas, o pano integrado está sendo implementado, eu acompanhei o início dos trabalhos, mas eu queria saber se nós já conseguimos levantar, se o Estado já conseguiu levantar, qual o número de conselhos municipais nós temos hoje no Estado de Minas Gerais, dentro dos 853 municípios. Essa é uma informação importante para que a política possa ser feita em rede. E também pergunta que, novamente, em todas as assembleias fiscaliza, eu fiz essa mesma pergunta, que é sobre o fundo, o FUNPREN, que é o fundo previsto também para que a política sobre drogas possa ser financiada, principalmente na perspectiva da prevenção. E essa é uma lei que já foi votada há mais de dez anos aqui na Assembleia, e até então não havia sido implementada. E, para encerrar aqui o rol das perguntas, eu queria também saber se a CEDESI pode, de imediato, de pronto, priorizar a realização de campanhas amplas e permanentes, como já existiu aqui nas políticas do Estado, acerca da violência sexual contra meninas, crianças e adolescentes. Inclusive, contando com a parceria da Polícia Federal, da rodoviária federal, para que as rodovias de Minas também possam ser devidamente impactadas. São essas as questões, secretária. Obrigada. Secretária, um minutinho. Sobre a habitação, também queria saber qual é a perspectiva de futuro da Coab. Nós discutimos, fizemos, inclusive, audiências públicas aqui na casa para discutir um... Aqui a gente chamou de privatização, de encerramento das atividades da Coab, como ficou isso ao longo deste ano. Deputada, quanto à questão, primeiro, a pauta da mulher, a questão do feminicídio, é uma coisa que nos preocupa muito, é uma coisa que tem reflexo na nossa sociedade como um todo, não é o que nós queremos. Eu queria até aproveitar uma notícia que saiu ontem, que fala que nós aumentamos, Minas Gerais aumentou o número de feminicídios. E aí nós conversamos, e acho que a gente tem algumas ações que acho que a pandemia trouxe, nós ainda estamos vivendo as consequências muito da pandemia, nós aumentamos de 2020 para 2021, em números, eu tinha três feminicídios a mais que em 2020, eu teria que ter diminuído. Mas quando as mulheres estão dentro de casa, como em 2021 ainda estamos, vivendo com o seu agressor, a pandemia deu uma descontrolada. A Sejuspe, que é a nossa Secretaria de Segurança, vem monitorando 24 horas os agressores punidos pela Lei Maria da Penha. Isso é uma política que vem acontecendo no Estado. A Polícia Civil inaugurou a Casa da Mulher Mineira. O governo também criou um núcleo especializado de investigação de feminicídios. Nós também temos um projeto Acolhe, que é uma parceria entre a Sejuspe, o Instituto Avon e o Ministério Público de Minas Gerais, que está em 15 municípios para acolher essa mulher que queira sair de casa fugindo do seu agressor. Temos outro eixo de atuação, que é o Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais, responsabilização de infratores da Lei Maria da Penha, pautado por ações de responsabilização para agressores que respondem aos processos. O Banco de Empregos às vezes delas é uma política importantíssima, deputada, também nesse momento. E, por fim, queríamos também falar que um simples teletfonema de denúncia no DISC 181, garantido o anonimato, pode salvar muita gente. isso não precisa ser pessoas da família, pode ser uma vizinha, pode ser qualquer pessoas. Então, vamos utilizar o DISC 181. Mas, respondendo às perguntas da senhora, eu queria falar sobre, começando sobre a coordenadoria nossa da criança e adolescente e da mulher, elas vêm conversando para construir políticas para as crianças vítimas de violência doméstica. temos já um comitê, um comitê que já vem discutindo isso e já vem, não está específico para a criança, está muito pelo abuso, violência doméstica a mulheres, a questão da humanização do tratamento dessa mulher quando chega vítima de violências, na saúde, na polícia civil, em parceria. Mas, precisamos, sim, junto com a coordenadoria da criança e adolescente e da coordenadoria da mulher, criar questões políticas mais efetivas, inclusive campanhas. Quanto ao CERNA, hoje nós contratamos, já vínhamos contratando, mas psicólogos, assistentes e advogados. Quanto à política do CERNA, o CERNA, ele atua muito fora de Belo Horizonte para ir em parceria com os municípios, porque são políticas que os municípios executam. Em Belo Horizonte, nós temos uma, o CERNA, que atende de toda a região metropolitana e pessoas de qualquer estado do Brasil, mas também ele é uma... O CERNA segue Zucatiado. Minas Gerais não tem políticas públicas para as mulheres. A senhora fala aqui e a prática lá é outra. Nós estamos... Solange. Isso tem que acabar. A senhora tem que passar a palavra verdade. Solange. A senhora não nos escuta, não nos respeita, não nos põe. O que o CERNA está fazendo é uma... Solange, peço um momentinho. Mulheres de Minas não votem no Zerra, porque o Zerra não tem políticas públicas para mulheres. Eles seguem sempre da mesma... Presidente, Solange, um momento, por favor. Presidente, por favor. Pela ordem. Pela ordem, secretária. Presidente, por favor. Solange, por favor, peço a senhora descontente. Esse é o momento... O senhor está pedindo pela ordem? Estou pedindo pela ordem, sim, senhora. Só um momentinho. Essa é uma reunião, agradeço os registros, a secretária vai continuar as manifestações, o esclarecimento. Eu passo aqui ao deputado Roberto Angrade, pela ordem. Presidente, pela ordem. A senhora, como presidente, a senhora tem autonomia aqui de conduzir a reunião, mas eu gostaria que a senhora colocasse, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, a senhora colocasse ordem e se tivesse mais algum tipo de manifestação desse nível, que a senhora pedisse à Polícia Legislativa para retirar essas pessoas que estão tendo esse tipo de manifestação. Porque aqui nós tivemos outras reuniões, nós temos manifestação, mas sempre respeitar que as pessoas que vieram aqui convocadas pela Assembleia, pela Assembleia Fiscaliza, isso foi uma conquista que a Assembleia Legislativa teve nessa legislatura agora, nessa gestão do nosso presidente Agostinho Patruz, mas não é esse o objetivo. Há manifestações, sim, outros tipos de manifestação, mas em outros momentos. então eu gostaria que a senhora na condução desse trabalho não permitisse esse tipo de manifestação aqui neste momento agora. Muito obrigado. Registrada a sua solicitação, deputado, seguimos aqui os trabalhos. Deputado Guilherme. Senhora Presidente, muito boa tarde, boa tarde também à secretária, aos colegas aqui, também ao público. Senhora Presidente, eu faço questão aqui de registrar um ponto adicional em relação ao que foi apresentado pelo colega Roberto Andrade, as audiências do Assembleia Fiscaliza são de convidados e não audiências públicas. A presença do público é sempre muito bem-vinda, mas a garantia da fala e do espaço para questionamentos, manifestações, é dos convidados apenas. Eu sei que é impossível que a gente tome medidas preparatórias, digamos, ou antecipatórias para evitar qualquer forma de manifestação, mas reputo como essencial que a gente tenha uma reação rápida quando manifestações fora do que prevê o regimento, fora do que prevê o programa da Assembleia Fiscaliza e o que é permitido numa audiência de convidados aconteça. Eu considero aqui que o que aconteceu com a secretária foi algo constrangedor e que não é essa a finalidade do programa da Assembleia Fiscaliza, com toda certeza. Está registrado, retomamos os trabalhos, apesar das colocações, a condição da presidência é minha, e aqui eu não retirarei ninguém que está presente aqui, não é meu hábito e nós vamos manter a ordem, mas com respeito à presença de todos, aqui estão. É uma questão da ordem presente que a gente pede. Seguimos, secretária. Secretária, a senhora estava respondendo? Sim. Quanto à campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes, está prevista, porque agora nós entramos a partir de semana que vem na questão do período eleitoral. Então, nós não podemos fazer campanhas nesse sentido. Então, está previsto, após o período eleitoral, já uma campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes. Quanto ao ônibus Lilás, a nossa intenção é aumentar, sim. Eu posso continuar falando? Pode concluir. O ônibus... Paralizado o tempo, gente, não preste atenção? Sim, pode continuar. Pode continuar. O ônibus Lilás, ele é... Todas as viagens, dizem, municípios, eles são definidos por um conselho. Então, a nossa intenção é aumentar essa utilização do ônibus Lilás. Hoje o ônibus passa por uma revisão para garantir a segurança e as viagens e depois ele vai retornar. Quanto à política a questão do número de conselhos, deputado, eu não tenho o número de quantas cidades já tem conselhos. Não são muitas, isso eu tenho certeza. E a nossa questão, da nossa ida à conversa com os municípios, é exatamente incentivar a formação de conselhos de política sobre drogas, que é essencial para o processo de prevenção e implantação desse plano. Então, hoje eu não tenho, agora, mas eu encaminho para a senhora. Quanto ao FUPREM, nós estamos negociando a formação dele, nós já tivemos várias reuniões com a Secretaria de Justiça, Insegurança, para poder fazer essa transição do FUPREM, quanto será para a prevenção, que aí viria para a C10, e quanto seria para a repressão. A senhora me pediu campanhas de violência sexual, já falei, quanto à questão da Coab. Hoje, deputada, não tem nenhuma questão prevista e nem encaminhada e nem encaminhada para cá quanto à Coab. Existem algumas, ou foram feitos alguns estudos, mas nada encaminhado. Tanto que a Coab continua atuando a todo vapor com a questão, propondo novas políticas, propondo consultorias a municípios. Então, hoje, nós não temos ainda nenhuma informação do que vai acontecer com a Coab, porque ela continua trabalhando normalmente. secretária, registrar aqui, nessa oportunidade aqui de devolutiva das questões, fazer as considerações aqui de dois minutos, registrar aqui que o FUNPREM é uma discussão que a gente faz aqui desde 2019, que eu, inclusive, tive uma oportunidade de me reunir com o próprio governador lá na cidade administrativa, e é lamentável a gente passar um governo inteiro sem conseguir dar andamento a essa questão. Porque tem algumas questões, inclusive... E registrar também, secretária, que ainda pouco antes de iniciar a sessão aqui, eu estava dando uma entrevista numa rádio falando do projeto da inclusão das noções básicas da Lei Maria da Pen, falando também da Lei 23.680, e discutindo com a repórter a importância dessas iniciativas, porque, como a senhora aqui bem colocou, elas acabam levando toda a nossa estrutura a um aprofundamento sobre a temática e ao pensamento de novas necessidades que essas mulheres que estão em situação de violência precisam. Então, fico, registro aqui a importância dessas duas, desses dois projetos que avançaram. Quero aqui solicitar ao deputado Guilherme da Cunha, deputado, o uso da máscara, espaço fechado, aqui é obrigatório, e gostaria de solicitar a imediata colocação, não é mesmo? Por gentileza. Passo a palavra ao deputado Roberto Andrade para as suas considerações. Boa tarde a todos, presidente Ana Paula, deputado Guilherme da Cunha, deputada Beatriz Ferqueira, Beatriz está sempre aqui, está participando de todos as audiências da Assembleia de Fiscalismo, mas o Bartô está aí, não? Deputados que estão remotamente, deputada, a secretária Elizabeth Chucay e toda a sua equipe que aqui acompanha, senhoras e senhores, eu queria, secretário, fazer duas perguntas pontuais que a senhora falou de passagem, eu queria que a senhora pudesse aprofundar mais um pouco na questão do esporte paralímpico, que eu acho extremamente importante, e a senhora falou também em regularização fundiária. Esse assunto, presidente Ana Paula, ele, em quase todas as comissões que nós tratamos aqui, do Assembleia Fiscalista, ele veio à tona, na Comissão de Agricultura, em outras, o assunto regularização fundiária, ele foi, de uma certa, na infraestrutura, ele foi tratado. A senhora falou em regularização fundiária, que é um programa social também, eu queria que a senhora me explicasse um pouquinho qual que é o envolvimento da sua secretaria na questão da regularização fundiária. Então, seria isso, a questão do esporte paralímpico e da regularização fundiária, que, inclusive, deixaram registrado, nós temos uma lei aqui na Assembleia, 3.601, que está em, já em segundo turno para ser votada, infelizmente, nós não conseguimos colocar ela para ser votada ainda nesse final desse mês. Muito obrigado. Obrigada, deputado Roberto Andrade. Microfone, back. Estamos aqui, porque o esporte paralímpico hoje é um esporte essencialmente de inclusão. E hoje nós estamos fortalecendo muito essa modalidade. E o Brasil, e Minas, é uma referência hoje com muitos medalhistas olímpicos, que são referência para nós no processo de inclusão e superação. Nós temos o Gabrielzinho, que ganhou várias medalhas de ouro, temos a Isabela, que ela tem uma deficiência visual. Então, hoje, o esporte paralímpico, para nós, ele é uma demonstração de inclusão e de superação. E nós estamos hoje investindo muito nessa modalidade paralímpica, porque aumentamos o número de bolsas atletas exatamente por o esporte estar na C10 e ele ser inclusivo e de superação para as pessoas com deficiências. Então, por isso, deputado, nós falamos, nós temos termos muito caro. E temos a primeira, vamos ter agora em novembro, a primeira Jogos de Interiores de Minas paralímpico, que vai acontecer em Juiz de Fora, que a cidade selecionada foi feita por edital, e numa primeira edição inédita dos Jogos de Interiores. E na nossa previsão são 200 atletas paralímpicos. Isso para nós é muito grande. e Minas vem se destacando no Brasil nas Paras das Olimpíadas. E para nós é um exemplo e também uma demonstração que as pessoas com deficiências podem fazer o que elas querem, que elas podem se superar e ter destaque na nossa sociedade. Então, para nós, isso é muito caro. Quanto à regularização fundiária... Secretária, um momento, por favor. Eu vou pedir aqui a suspensão da reunião por alguns minutos. Deputado Guilherme, providenciar a máscara, por gentileza. Eu não tenho máscara, não, Ana. Eu devo me retirar? Olha, o uso aqui, de acordo com a deliberação 2.793 de 2014, de junho de 2022, solicita a máscara. A senhora está determinando que eu me retire, então? Como presidenta da sessão, em cumprimento à resolução, à deliberação 2.793, o uso da máscara obrigatória aqui no recinto, deputado. Tem uma secretária ali oferecendo... Só para esclarecer, presidente, a senhora está determinando, então, que eu me retire da reunião. Estou pedindo para o senhor colocar a máscara e, quando o senhor estiver com ela, pode retomar a sessão. Como ele diz, presidente, eu não disponho de máscara aqui, devo eu me retirar, então? É essa determinação de V. Exª? Cumprimento da deliberação, deputado Guilherme. Não, não, é só para eu saber, eu estou com as minhas coisas já empacotadas. A senhora está determinando, então, que eu me retire? Não, a determinação é que o senhor use máscara. E, se não tiver, vai precisar aguardar lá fora, porque todos aqui, olha, todos aqui estão respeitando a deliberação e a determinação da ação da Casa. Enquanto parlamentares, representantes da nossa população, o mínimo é o exemplo e o respeito. Senhora Presidente, a determinação, então, é que eu me retire. Até colocar o uso da máscara, sim. Obrigado, senhora Presidente. Por nada, deputado. Com a palavra, secretária. Reabrindo os trabalhos, por favor. Então, deputado, a CEDESI hoje é responsável pela definição da política habitacional, a estratégia da política habitacional. E uma das questões que compõem a política habitacional é a regularização fundiária. Isso não significa que ela execute regularização fundiária, porque a regularização, a execução da regularização fundiária, ela é feita na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para as regularizações urbanas, na Secretaria de Agricultura, para as rurais, e na Coab, para todos os imóveis da Coab que não estejam regularizados. Então, este número que eu trouxe aqui, e como a Coab, tecnicamente, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Social, este número aqui é apenas da Coab. A Coab vai até, final de 2010, mil e poucas regularizações fundiárias. É uma política de regularização fundiária, porque a pessoa tem a posse, mas ela não é ainda proprietária, às vezes, do imóvel. E, com a regularização, ela passa a ser proprietária. Então, ela passa a ser dona de fato. Então, ela tem a propriedade. E ela é uma política muito inclusiva, que angústia a pessoa ter a posse e não ser proprietária. Então, é uma política que não é muito cara e nós estamos desenvolvendo muito no Estado como um todo. Presidente, tem minha tréplica, não é? Sim, deputado Alberto. Isso é uma política que nós defendemos aqui muito na Assembleia, a questão da regularização fundiária. Eu queria ver o presidente, Ana Paula, com todo o respeito que a senhora merece, que a senhora usou aí a questão do regimento, na questão da máscara do Guilherme, que a senhora tem a mesma rigor no regimento, eles me entregaram aqui, eu nem quis ler a questão de manifestação que dentro do recinto aqui da Assembleia, a senhora usa o mesmo rigor em toda circunstância que o regimento dizer que as atitudes que a senhora deva tomar presidindo essa sessão, em qualquer circunstância, seja com qualquer pessoa, seja com o parlamentar, seja com qualquer pessoa que esteja aqui no nosso recinto, no recinto que a senhora está presidindo. Muito obrigado. Concluindo, repassando, dando sequência aos trabalhos, registra aqui ao deputado Roberto Andrade que a palavra foi concedida apenas à autoridade e aos deputados aqui presentes. Com a palavra, deputado André Quintão. Gente, para mim aqui não está aparecendo o Zoom. Enquanto restabelecemos aqui o sistema que permite a participação remota dos deputados e deputadas, eu passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira para as suas considerações. Obrigada, presidenta. Cumprimentando, Vossa Excelência, e parabenizando pela condição dos trabalhos que a nossa Assembleia fiscaliza. Também cumprimentar a secretária, que está aqui conosco e toda a sua equipe, além dos colegas parlamentares e todos que acompanham as atividades. Estou com múltiplas tarefas, presidenta. Farei primeiro o questionamento da deputada Andréia de Jesus. Na impossibilidade de estar conosco, nós seremos porta-voz desse questionamento. Secretária, diz respeito a uma regularização fundiária de um imóvel do governo do Estado em Sete Lagoas, que, conforme compromisso da senhora, será doada ao município, é onde hoje tem a ocupação Cidade de Deus. São mais de 100 famílias que aguardam esse processo, e chegou a ser marcada a assinatura do termo de cooperação para a doação, e foi desmarcada. Então, o nosso questionamento, o questionamento da deputada Andréia de Jesus, é quando será remarcado, considerando os limites eleitorais que já estão batendo a porta. As famílias esperam ansiosamente, e é muito importante que esse processo seja finalizado, seja concluído. Agora, eu pergunto pela deputada Leninha, a questão da deputada Leninha é a seguinte, o que queremos saber, secretária, quando nós veremos sendo distribuídos nas escolas estaduais, nas unidades básicas de saúde, nas unidades do sistema prisional, os absorventes íntimos? Lembrando que essa lei já foi aprovada pelos deputados e deputadas dessa casa há mais de um ano. O governador fez publicação sobre ela, sem, inclusive, citar a autora do projeto de lei. Essa observação é minha, não é da Leninha, mas o governador fez publicação sem citar a autora do projeto de lei. Mas, até agora, só temos os trâmites internos. Eu e as pessoas que menstruam, que se encontram em pobreza menstrual, não queremos só publicações, queremos a concretude do que diz a lei. Esse é o questionamento da deputada Leninha. Agora, nós vamos aos questionamentos da deputada Beatriz Serqueira. São dois, secretária. O primeiro é sobre a política e proteção da população LGBT, que é IA+. No dia 28 de junho, nós celebramos o Dia do Orgulho LGBTQIA+. E as políticas de proteção aos direitos humanos dessa população são objeto de acompanhamento do nosso mandato. Um grupo de pesquisa da Bahia, um grupo gay da Bahia, realiza pesquisas anuais sobre violência contra pessoas LGBTQIA+. no Brasil. Não temos esses dados organizados atualmente pelo poder público. Então, esse grupo cumpre um importante papel de apresentar e sistematizar levantamentos semestrais e anuais. Considerando os dados do ano de 2021, 300 pessoas LGBTQIA+, no Brasil, foram assassinadas. Desse total, Minas Gerais é o terceiro estado com o maior número de casos, com 27 vidas perdidas. Agora, considerando os dados parciais, do primeiro semestre desse ano, janeiro a junho, foram 135 pessoas assassinadas, e Minas Gerais aparece com o maior número de casos. 41 pessoas perderam suas vidas em função da sua forma de viver e amar em Minas Gerais. Diante desta realidade cruel, pergunto à secretária quais as iniciativas estão sendo pensadas para ampliar as políticas de garantia de direitos e da preservação da vida das pessoas LGBTQIA+. Minha segunda pergunta, secretária. Nós vamos voltar ao orçamento do Estado. Eu estou concluindo, presidenta, estou tentando ser o mais rápida possível. Mas o que me preocupa, eu vou à pergunta e depois contextualizo, secretária. Eu sempre faço essa pergunta em relação à execução do orçamento. O percentual da CEDESI no total do orçamento do Estado, considerando as despesas liquidadas, nos preocupa porque ele vem diminuindo. Em 2019, 0,11%. Em 2020, 0,51%. Em 2021, 0,13%. E agora nós estamos aqui em Minas Gerais com 0,09%. No primeiro trimestre de 2021, são os últimos dados disponíveis. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego em Minas era de 9,3% da força de trabalho, ou seja, o correspondente a 1 milhão e 62 mil pessoas desocupadas. A taxa de subutilização da força de trabalho alcançava 21% da força de trabalho expandida, ou seja, mais de 2 milhões de mineiros e mineiras estavam ou desocupados economicamente ou subocupados em termos de jornada ou desalentados da procura de emprego no Estado de Minas Gerais. A situação, em síntese, é crítica, mas nós não vemos uma elevação do investimento, do orçamento para enfrentarmos essa realidade. Então, minha pergunta é onde o Estado tem aplicado os recursos para combater a maior crise social desde os anos 2000, pelo menos? Qual é a prioridade que o Estado tem dado ao enfrentamento à grave crise social? Porque o Estado tem preferido fazer superávit a aplicar recursos que reduzam os danos sociais da crise da população mineira. Sobre o superávit, os dados do relatório resumido da execução orçamentária do sexto trimestre de 2021, o Estado realizou um superávit de 13,5 bilhões em 2021. Em 2020, o superávit era de pelo menos 6 bilhões, ou seja, o governo faz o superávit enquanto as despesas liquidadas de uma área importantíssima, a senhora mesma disse, sete políticas públicas diferentes têm diminuído consideravelmente. Então, essa é a minha pergunta. Eu tenho aqui alguns estudos de economistas demonstrando que, se nós tivéssemos investido em um programa permanente de geração de transferência de valores, em programa de transferência de renda, o nome certo é programa de transferência de renda, um programa permanente é viável, nós poderíamos ter reduzido significativamente a extrema pobreza no Estado, com um investimento bem abaixo do que esse, de superávit, ou mesmo das isenções fiscais, que em 2021 fecharam em 14 bilhões de reais. Tampouco é essa ordem de prioridades que o governo do Estado tem feito e tem se agravado. São essas as questões. Obrigada. Obrigada, deputada Beto Serqueiro. Passa a palavra à secretária da CEDES. Primeiro, quanto à regularização fundiária de Sete Lagoas da deputada. Tinha marcado, sim, mas teve que ser de marcado porque eu estava com Covid. Então, agora, eu voltando, nós vamos voltar. Eu não sei a questão, eu mandei verificar depois disso a questão se tem comprometimento eleitoral ou não, para a gente remarcar isso, porque eu fiz questão de participar. Fala com a Andréia de Jesus que eu fiz questão. Como eu estava com Covid, eu fiquei impossibilitada. A questão dos absorventes, eu queria falar que a SEJUSP já está produzindo os seus próprios absorventes e distribuindo nos municípios. E a própria Secretaria da Educação, ela já vem conversando sobre isso, sobre aquisição. E nós temos participado, junto com ela, desse processo de distribuição de absorventes. Quanto ao LGBTQI, eu gostaria, deputada, de falar que uma das questões mais importantes, que eu acho que é uma conquista, e para a gente ter esses números e dados como parâmetros oficiais, é a inclusão do segmento LGBTQIA+, nos redes. Isso é uma conquista, porque não vinha tendo isso nos redes, nos boletins de ocorrências de violência. Então, a partir de agora, nós vamos poder fazer um banco de dados com informações bem consistentes. Isso, para nós, é uma grande vitória. Sabe que Minas Gerais não incluía. Também temos a Comissão Estadual de Política de Enfrentamento das Violações Relativas à Orientação Sexual e Identidade de Gênio. Essa comissão agora está funcionando e vai propor políticas para diminuir a violência relativa às orientações sexuais. Então, acho que estou colocando aqui duas políticas que são destaques hoje na coordenadoria, que vão ser muito importantes a partir de agora para orientar a diminuição da violência contra a LGBTQIA+, e, inclusive, também orientar, inclusive, a empregabilidade. Quanto à questão orçamentária, isso toda a nossa conversão sempre, não é, deputado? Eu não tenho dados liquidados, mas eu tenho dados empenhados. E aí eu gosto muito... Aí, deputada, é um pouco a minha formação à questão orçamentária. Então, eu falo que no processo orçamentário do empenho, liquidação e pagamento, eu trabalho com empenhado e pago, realmente pago. O empenhado é a garantia que eu vou executar aquele trabalho. É porque muitas das vezes eu posso virar isso como resta pagar e não aparece no orçamento do ano seguinte. Então, a gente vem falando a questão orçamentária e, no empenhado, ele vem crescendo. Essa questão da execução é uma questão que a gente acompanha. Às vezes, nós temos alguns problemas de execução, de contratação, mas é uma questão que a gente vem olhando muito a essa execução orçamentária. Quanto à política pública, eu acho que nós temos aqui uma questão que eu falei aqui, que acho que a questão do enfrentamento da grande crise social, do enfrentamento à pobreza, é um conjunto de ações que não ficam só na CEDES, mas ela passa pelo desenvolvimento econômico, ela passa pelo desenvolvimento social, ela passa pela educação. Então, hoje, esse conjunto de políticas, eu posso falar aqui do Trilhas do Futuro, que vai dar um impacto, mas eu queria também falar da economia popular solidária. E eu queria falar também de todas as experiências que nós estamos para fortalecer essa questão da economia solidária. E aí a gente tem uma questão que a gente precisa de vagas de emprego e colocar essas pessoas na vaga de emprego e qualificar essas pessoas direcionadas. E aí eu queria voltar lá no mapa de demanda, que às vezes as pessoas não alcançam que essa metodologia de mapa de demanda é exatamente fazer qualificações profissionais direcionadas para as vagas de emprego existentes. Isso é uma coisa que para nós é muito cara e que nós estamos trabalhando nisso, para exatamente colocar essas pessoas que estão desempregadas, sem qualificação, na oferta de empregos. Mas também não podemos deixar também que eu acho que geração de renda, muitas dessas pessoas não vão para essas vagas formais, elas vão gerar rendas através da economia popular solidária e de tudo isso. Então eu queria falar o seguinte, que esse plano de enfrentamento à pobreza, algumas coisas, eles vão reunir todas essas políticas para enfrentar essa crise. Acho que nós já estamos falando, aí eu vou falar um pouco da política do Jair do Passalho, uma geração de 500 mil empregos, ela não resolve o déficit, mas ela ajuda muito. A questão é esse direcionamento de qualificação profissional para quem precisa. Obrigada. Deputada Beatriz Serqueira, dois minutos para suas considerações. Eu não... Eu tenho resistência em trabalhar com empenhado secretário, porque empenhado pode ser cancelado, em diversas situações. Essa é a manobra contável que se faz na educação. Chega o final do ano e empenha tudo, é uma corrida para empenhar. Quando a gente vai ver no ano seguinte, quer dizer, eles tentam maquiar a contabilidade, no caso da educação, para cumprir os 25%, e, portanto, não fazer aquilo que é essencial. Então, eu tenho as minhas restrições na discussão do empenho por isso. Por isso que eu sempre procuro colocar aqui no que está liquidado, no que está pago. Bem, mas a minha consideração, secretária, eu acompanhei atentamente a sua apresentação. Então, tem várias políticas em várias áreas, em vários setores. Mas os números daqueles que são atendidos, eles são sempre insuficientes à realidade da extrema pobreza, da situação em que o nosso país está vivendo. E o que eu acho grave foi todo o empenho do governo do Estado, com o regime de recuperação fiscal, com tentativas de privatização, com processos que atuam e respondem mais ao mercado, e o governo não cuidou das pessoas de uma forma que precisavam ser cuidadas quando a fome voltou para a casa das pessoas, quando as pessoas passaram a não ter mais condição de comprar o gás de cozinha. Não é a nossa realidade desse auditório, gente. Com certeza, 99% ou 100% de quem está aqui teve o que comer, conseguiu pagar suas contas, conseguiu pagar seu aluguel, conseguiu comprar seu botijão de gás. Mas talvez alguns de nós tenham passado pela vida em algum momento em que não conseguiu fazer nada disso. É disso que estou dizendo. Então, a pessoa não consegue comprar o gás, a pessoa não consegue comprar comida. É disso que estamos falando. E a insuficiência do governo do Estado em não ter pensado em quatro anos ou em dois anos de pandemia nessas pessoas. Por isso, era necessário você ter política que respondesse a 2,5 milhões de pessoas que estão na pobreza extrema. Você não teve nenhuma política permanente de transferência de renda que pudesse combater essa extrema pobreza no nosso Estado, porque, nacionalmente, nós já enfrentamos um governo que não está nem aí para o povo. Deixou o povo morrer, era uma gripezinha, faz chacota da tragédia que as pessoas vivem, que também incentiva uma política a serviço da morte. É o que vemos nacionalmente. Então, os Estados ficaram, por sua conta e risco, assim como os municípios, para darem conta de assistir as pessoas no momento em que elas precisam comer. E nós não tivemos, essa é a minha crítica, que você não tem uma política pública efetiva que converse com essa massa de povo que passou a passar fome em um curto período de tempo. Então, você tem questões que precisam ser imediatas, que todas essas políticas intersetoriais que precisam ser vistas no seu conjunto, não dá tempo, porque, enquanto a gente pensa tudo isso, a pessoa está passando fome em casa. Então, é uma rápida consideração. Obrigada, presidenta. Obrigada, secretária. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Passo agora para as considerações do deputado André Quintal, que nos acompanha de forma virtual. Deputado, a palavra. Boa tarde, deputada Ana Paula, deputados e deputada Beatriz presente, deputados que acompanham virtualmente, cumprimentar a secretária Bete Jucai e toda a equipe da CEDES presente nesse Fiscaliza Mais, não sem antes, deputada Ana Paula, parabenizar seu trabalho, seu empenho, minha colega de profissão, conduzindo muito bem aí os trabalhos e a comissão que preside. Bem, eu sempre trato a questão... São muitos assuntos que a secretária trouxe, a CEDES trata de algumas políticas públicas. Então, vou me ater que eu tenho mais militância, que era da assistência social, e também de forma absolutamente republicana, como sempre X, independente de estar na Assembleia, na militância social, ou mesmo no exercício da minha profissão como assistente social. Não seria bem um questionamento, mas, assim, uma reflexão de natureza mais estrutural. Eu acompanhei atentamente a exposição da secretária, e nós temos, e os dados apresentados revelam isso, uma questão estrutural de subfinanciamento da política pública de assistência. Lá na Constituição de 88, nós não tivemos a vitória da vinculação orçamentária. Então, a questão do piso mineiro, por exemplo, nós conseguimos um nível de regularização a partir do momento que a gente conseguiu vincular em lei, e aqui eu elogio o trabalho de toda a Assembleia Legislativa, quando nós aprovamos a lei 23.521, em 2019, e a gente conseguiu, no artigo 12A, vincular o pagamento do piso mineiro à existência do fundo de erradicação da miséria. Eu participei como líder de oposição dessa negociação, secretário de planejamento era o Otto Levy, o Gustavo Aladares era o líder de governo. Lembrando que o FEM tem prazo determinado, no final de 2022, ele é extinto, a Assembleia vai ter que fazer esse debate novamente até o final do ano. Então, é uma receita extraordinária. A outra questão são os programas tópicos de transferência de renda durante a pandemia. O Bolsa Merenda foi um recurso do PNAE não utilizar, porque as escolas estavam vazias, mas o recurso do Ministério Público, com a compensação. O Renda Minas foi um recurso que veio do governo federal, obrigatoriamente a ser utilizado, tanto para a saúde, quanto para a assistência social. E o Recomerça Minas, aprovado pela Assembleia, carimbou 650 milhões de uma receita aproximada, orçada em 4 bilhões, para o Força Família, o auxílio de 600 reais para um milhão de famílias em extrema pobreza. O Rede Cuidar, essa ampliação, e aqui também eu faço um registro importante para toda a Assembleia Legislativa, inclusive a partir do presidente Agostinho Patrus, quando veio aquela lista de intervenções que o governo faria com recursos da Vale, na região era obrigação de fazer da Vale se tinha previsão para assistência, mas no âmbito geral do Estado, nem um centavo para assistência, eram muitas atividades meio. Nós conseguimos carimbar um bilhão e meio de reais para os municípios, e na lei nós conseguimos abrir a possibilidade de parte desse recurso, ou ele todo, se o município quisesse, ser utilizado para reforma de CRAS, para aquisição, inclusive, de materiais que são utilizados. Nós não temos um balanço de quanto foi gasto nisso, até porque a última parcela está sendo realizada agora. E garantimos também os 25 milhões para o Rede Cuidar, um programa republicano, que são critérios universais lá da própria C10, nós fizemos questão disso, bem como colocamos 10 milhões para o Bolsa Reciclagem, 5 milhões para o projeto Canto da Rua, que corria o risco de descontinuidade. Mas vejam bem, todos esses recursos são recursos extraordinários, receitas extraordinárias. Então, eu concordo com a deputada Beatriz no sentido de que, num momento de agravamento da crise social, são 33 milhões de brasileiros a insegurança alimentar, a extrema pobreza está aumentando, acredito que já são muito mais mineiros e mineiras, infelizmente, nessa situação. Esse é um debate que tem que ser feito. Os governos priorizarem recursos para a área da assistência social, colocar o pobre no orçamento público. Essa é uma questão. Porque, às vezes, a gente tem boas construções de programas, mas com uma escala muito tímida diante da necessidade. Então, nesse aspecto, eu faço aqui duas considerações finais. Primeiro, eu acho que já está passando da hora de Minas Gerais, e eu espero que, em breve, junto com o governo federal, porque o governo federal hoje trata a transferência de renda de maneira eleitoreira, o Alcino Brasil sequer tem previsão de continuidade para o ano que vem, mas eu acho que é importante os estados terem uma participação federativa na construção de programas de transferência de renda. O Observatório das Desigualdades Sociais da Fundação João Pinheiro tem um estudo muito importante e eu espero que essa realidade aconteça em Minas Gerais. Acho muito importante que Minas tenha também, participe desse cofinanciamento da transferência de renda. A outra questão diz respeito à própria questão do piso mineiro. Eu, sinceramente, eu não vou aqui emitir nenhuma opinião sobre o acordo com a AMM, porque eu não vi, eu não li ainda a minuta do acordo, mas eu acho importante, sim, a regularidade. Agora, alerto que hoje isso é garantido através da intervenção da Assembleia Legislativa, que garantiu, no fundo, de erradicação da miséria, essa vinculação. Inclusive, em que pese não ser líder da oposição, eu fui um dos que mais defendi a aprovação do fundo de erradicação da miséria, diferentemente de representantes do partido governador que eram contra essa prorrogação do FEM, mas vinculando ao pagamento do piso. Eu sei a importância disso. Aliás, eu tive uma breve passagem pela CEDES e no período que lá estive. Há um problema de conexão com o deputado André Quintão. Deputado André, será que nos escuta? Essa é a nossa obrigação. Deputado André. Eu deixo aqui essa reflexão. Acho que, num período de extrema, infelizmente, extrema pobreza, lógico que a gente tem que ter medidas estruturantes, medidas que vão além da rede de proteção propriamente dita, mas quando as pessoas estão passando fome, estão na rua, estão sem até o agasalho, a casa, moradia fixa ou de aluguel, é muito importante o papel do Estado. Então, acho que é essa a minha reflexão. Nós temos que sair das receitas extraordinárias e buscarmos ampliação para uma política pública social mais robusta. Bem, nas extraordinárias, eu chamo a atenção para o acordo agora de Mariana. Eu espero que, dessa vez, se for nesse período agora, que o Estado possa também prever recursos mais vultosos para o combate à pobreza em Minas Gerais. Obrigada, deputado André Quintão. Passa a palavra à secretária para as suas considerações. Obrigada, deputado, pelas suas considerações. Eu gostaria de falar o seguinte, que eu acho que o senhor fez uma reflexão, essa reflexão, acho que é uma reflexão de todos nós, mas isso vai ficar refletido em todas as ações quando nós terminarmos o plano de enfrentamento à pobreza, que vai estar todo o diagnóstico e todas as ações previstas. Então, acho que a reflexão é muito bem-vinda e eu vou considerá-las na elaboração do plano. Obrigada. Eu queria falar uma coisa. Ah, deputado, queria também falar que está um projeto de lei na Câmara dos Deputados em Brasília para vincular 0 a 1% das receitas da União à assistência. Não é muito, mas já é alguma coisa, mas que dá uma garantia. Então, toda mobilização é bem-vinda a favor da assistência social. Obrigada. Deputado André, devolva a palavra para as suas considerações. as reflexões estão feitas, deputada Ana Paula. Eu acho que esse é um debate de fundo no momento que o Brasil passa por uma extrema crise social. Os efeitos da pandemia são muito perversos, principalmente para as pessoas mais pobres, porque o desemprego, a queda de renda do poder aquisitivo foi muito grande. Então, você tem uma combinação explosiva. Desemprego, queda de renda e inflação de alimentos. Então, é muito importante que cada ação do poder público coloque a questão social em primeiro lugar, de maneira federativa, municípios, estados. A composição do cofinanciamento da assistência hoje coloca em primeiro lugar a União com 70%, 72%, depois vem os municípios e depois, em último lugar, os estados, no bolo total do cofinanciamento. Então, é muito importante que gradativamente os estados façam isso. E um alerta, se Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal, Minas Gerais vai ficar proibido durante nove anos de implantação de políticas públicas novas continuadas. Então, se Minas quiser ter um programa de transferência de renda própria, proibido. Se Minas quiser ter um programa de redução da defasagem da aprendizagem para os jovens pobres que sofreram muito com o ensino remoto, não pode. Então, é por isso que a gente debate tanto essas restrições de adesão ao regime de recuperação fiscal. Isso significa colocar Minas nove anos na contramão da necessidade do povo brasileiro. Muito obrigada, deputado André Quintão. Aproveito aqui, antes de dar sequência aos trabalhos, para reafirmar, secretária, essa é a nossa preocupação. Deixei aqui para fazer essa ponderação também. Pós apresentação dos dados dos nossos colegas deputados, a preocupação do regime de recuperação fiscal realmente compromete de forma muito preocupante a realização, a oferta e entrega de políticas públicas, especialmente para esse público mais sensível, já vulnerabilizado, e que tem aumentado nesse momento pós-pandemia. Então, fica aqui o registro. É necessário que já se pense, independente do que vem pela frente na perspectiva eleitoral, que já se pense um plano, dado que esse ano se desenvolve políticas e fluxos orçamentários para a execução do ano de 2023. Então, independente das questões políticas partidárias, eleitorais, é importante que, enquanto gestores, enquanto responsáveis pela população mineira, já pensemos um planejamento adequado para a aplicação das políticas públicas no ano de 2023 e que Minas Gerais não passe, como herança desse governo, a amargar mais a deficiência e a ausência das políticas públicas para quem mais precisa. Passa-se agora a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Nesse momento, vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião, decorrente do tema debatido. As parlamentares e os parlamentares que ainda desejarem apresentar requerimentos podem manifestar-se oralmente. Sobre a mesa... Um momento, eu posso fazer a leitura? Sobre a mesa, nós temos aqui requerimentos apresentados pela deputada Andréa de Jesus, farei a leitura. Tem também requerimentos que estão sendo apresentados aqui por mim, que estão sendo elaborados. Farei a leitura para que em breve possamos aproveitar o quórum das deputadas e deputadas aqui presentes para aprovação. dado que estamos em uma reunião conjunta com várias comissões. Requerimento de comissão número 12.775 de 2022, Excelentíssima Senhora Presidente, Presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos artigos 100, 9º, artigo 233, 12 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações acerca dos motivos que ensejaram à demora da assinatura do acordo de cooperação que objetiva a doação de imóveis de propriedade do Estado de Minas Gerais para a destinação do processo de reintegração de posse número 50.0719 74.2020 8.13.072 e a consequente adoção à ocupação Cidade de Deus. Requerimento de comissão de número 12.776 de 2022, Excelentíssima Senhora Presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 9º, artigo 233, 12 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedidos de informação sobre, 1, as ações para regulamentar a transferência permanente de renda para a população extremamente pobre e viabilizar recursos para um programa dessa natureza, bem como, 2, sobre o andamento e atual etapa de elaboração do Plano Estadual à Extrema Pobreza no Estado. Requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus, requerimento de comissão de número 12.777 de 2022, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para a garantia para a garantia no Plano Plurianual da Ação Governamental PPAG e na Lei Orçamentária Anual LOA de recursos necessários à ampliação do Centro de Referência de Direitos Humanos no Estado no ano de 2023. Requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus, requerimento de número 12.788 de 2022, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações acerca das políticas existentes para acesso à terra e à moradia culturalmente adequada para os povos ciganos de Minas Gerais. Requerimento de número 12.779 de 2022, de autoria da deputada Andréa de Jesus, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações acerca de quais providências tomadas para acompanhamento de famílias no Morro do Papagaio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, que estão em processo de desapropriação por residirem próximas redes de transmissão de alta atenção da CEMIG. Requerimento de número 12.780 de autoria da deputada Andréa de Jesus, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Pedido de Informações acerca de quais providências serão tomadas para sanar possíveis violações de direitos humanos, a moradia e a vida decorrentes no fim da suspensão dos despejos referente à argüição de descumprimento de preceito fundamental federal, a DPF número 823, previsto para o dia 31 de outubro de 2022. Requerimento de número 12.781 de 2022, de autoria da deputada Andréa de Jesus, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações acerca de quais providências serão tomadas em conjunto com o Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária para assegurar a continuidade da Feira do Metropolitano, realizada em Ribeirão das Neves, no bairro Fazenda, Castro Metropolitano, considerando que as 16 barracas foram removidas e destruídas no dia 28 de 6 de 2022. Importante registrar que a feira promove a economia local e se tornou fonte de sustento para inúmeras famílias da região. Requerimento de minha autoria, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre a quantidade de conselhos municipais de política sobre drogas temos no Estado de Minas Gerais. Também de minha autoria, requerimento que solicita seja encaminhada a titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações acerca do status de implementação do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, FUNPREN, em particular no tocante ao repasse de recursos para a CEDESI, a fim de implementar políticas públicas de prevenção ao uso e abuso de drogas. Haja visto, essa informação já tem sido solicitada anteriormente no âmbito da Assembleia Fiscaliza, contudo, sem o exato recebimento de dados solicitados. São esses os requerimentos tirados, ainda aos deputados e deputadas que gostariam de providenciar mais algum. Vou suspender a reunião por alguns momentos para recomposição de quórum. Em votação, os requerimentos pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, os deputados que aprovam os requerimentos permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Agora, na Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em votação os requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, aprovados os requerimentos. Pela Comissão de Direitos Humanos, em votação os requerimentos, deputados e deputadas permaneçam como estão, os que votam favorável, aprovados os requerimentos. Pela Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, em votação os requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados os requerimentos. Pela Comissão de Trabalho da Previdência e Assistência Social, em votação os requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, aprovados os requerimentos. Antes do fim da nossa audiência, eu repasso aqui a palavra à deputada Elisabeth Jucá para as suas considerações finais e também resposta a mais alguma pergunta que surgiu no decorrer aqui dos requerimentos. Gostaria de agradecer a oportunidade, gosto muito de estar nessa casa conversando sobre políticas públicas e onde se abre o debate é onde se constrói políticas públicas mais eficientes, principalmente escutando os mineiros e as mineiras. Sobre uma pergunta do requerimento, eu já gostaria aqui de responder da deputada Ana Paula, que hoje nós temos 74 conselhos de política sobre drogas, conselhos municipais de política sobre drogas. E que a secretaria, através da subsecretaria de política sobre drogas, vem incentivando a formação desses conselhos e ajudando, inclusive, apoiando os municípios a formação desses conselhos. Então, é muito bom, agradeço a participação aqui, agradeço, acho que essa construção do plano de enfrentamento à pobreza vai trazer muitas ações e muito planejamento. Acho que esse plano vai nos orientar à elaboração do próximo orçamento de 2023, deputado, e com outras ações. Nós já estamos discutindo, nós já estamos acabando a parte de diagnóstico e vai orientar a elaboração do orçamento de 2023. Isso é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade nossa dar continuidade, porque a gente só acredita em políticas públicas contínuas, não pode haver descontinuidade. Então, acho que qualquer, se tiver mais algum requerimento, possam nos mandar, acho que vamos responder com a melhor foto, melhor forma possível, e eu quero agradecer muito a participação. Muito obrigada. agradeço, secretária, agradeço a todos e todas aqui presentes, aos deputados e às deputadas, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos parlamentares, das convidadas e convidados, de todos que nos acompanharam pelos canais de comunicação da Assembleia, a toda a equipe técnica aqui presente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada.